E aí família mano, beleza velho? Coleca aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo Pokémon BR Porque nesse vídeo né, faz tempo que eu falei que eu ia trazer, muita gente tava me pedindo Quero top Pokémon atualmente cara, os melhores Pokémons, os Pokémons mais utilizados atualmente no Pokémon BR Lembrando a vocês cara, é o que eu mais vejo tá certo? É o que eu vejo a galera usando, é o que eu vejo que a galera tá falando que tá forte Eu não sei como é que tá os Pokémons da nova geração, até porque eu não consigo dar Pokédex neles Né, eu tô nesse mundo, vou falar de novo, eles conseguiram, a staff me colocou no novo continente Só pra me fazer conteúdo né, mas agora Pokédex cara, eu não consigo dar de jeito nenhum Mas eu sei que tem alguns Pokémons bons, não coloquei muito, mas eu vejo que a galera tá usando Então eu coloquei lá, mano deixa aquele like aí mano, por favor, meta assim de 40 likes Vocês tão me ajudando bastante, é, comenta o que você achar desse vídeo Se você não gostar do vídeo pode deixar o dislike cara, de boa, deixa seu feedback, é bem importante Compartilha com amigos mano, compartilha pra todo mundo, que falta menos de 300 inscritos Pra nós batermos o nosso 5k até o final do mês, ok? Então vamos começar Primeiramente meus neles, vamos falar sobre os Pokémons de TP cara Pokémons de TP são nada mais nada menos que os Pokémons de teleporte Realmente tem vários que se destacam Como por exemplo a Popa Gardevoa, né, a Gardevoi No caso é uma das melhores Pokémons de TP atualmente, até de fada Porque ela tem Wish, né, cura muito, é, ela tem um dano bom Eu não curto muito ela cara, nunca gostei dela É, mas ela é uma das mais utilizadas, se eu não me engano, acho que a mais forte aí de TP É, aí nessa listinha cara, eu vou tá, vou tá listando aqui outros Como por exemplo a Garde, né, que você pode também tá tendo ela Já ela é mais pra você também consegue dar TP com ela Só que ela não tem cura, se eu não me engano, cara Ela é mais pra Hunters mesmo, PVP, a galera curte muito É, só lá as ápidos, mano Por exemplo, a galera também gosta muito de só lá as ápidos com ela Enfim, várias outras coisas, a Gardevoi também tá bom E os outros quatro, né, mano, mais quatro aí O Slowking, que entrou faz um tempo, porque foi colocado o Helerian nele, né Ele também tem TP, então ele deve ser bem da hora utilizar ele O Alakazam, que depois dessa atualização Creio que ele ganhou um cantinho especial aí, mano, no coração da galera Porque eu também achei ele bem forte, mano, na moral mesmo O Chatou, que pra mim tá sendo um dos melhores atualmente Eu tô utilizando ele no meu time Novamente, porque ele tem o Wish, ele tem umas habilidades que dá vários danos É, se você tem dois TMs pra ele, eu vou falar de novo Dois TMs e um que deixa ele forte, cara Calma Mind e Rush Acabou Chatou É um dos melhores pokémons de TP atualmente E o Reuniclos, mano Reuniclos eu nunca tive um Mas eu vejo bastante a galera utilizando Creio que ele deve tá bom Ele deve ter Recover, né, mano Que é uma habilidade de cura bem boa Enfim, então esses são os pokémons de TP Deve haver mais bons também, né, que eu não falei aqui Comentem aí embaixo quais os pokémons de teleporte que você tá usando Mas esses são os meus Agora vamos falar, família Dos pokémons de Surf e Barra Água, mano É pokémons que são bem pouco utilizados, tá ligado? Mas que é necessário em alguns lugares pra você entrar Que são os pokémons de Surf Água a galera não usa muito, eu não sei porquê Mas os melhores ao meu ver são Milotic Guiarados, Lapras E o Carracosta, mano É também da nova geração Tem muita gente utilizando Depois eu vou atrás dele Direitinho, capturar um Pra me ver como é que ele tá Mas a galera tá dizendo que ele tá bem forte, mano E o Samurott também tem gente que capturou Tá utilizando ele Também eu vou ver também Mano, eu vou ver todos esses pokémons Mas pra mim esses quadros até agora São os melhores Outro pokémon de Surf Que você pode tá utilizando sem ser de água É o Snorlax, mano Que é um pokémon que tanca bastante Um pokémon que tem um conjunto de habilidades Que dá dano em todos os tipos de pokémon Enfim Então, Milotic Carracosta Guiarados, Lapras E o nosso querido Snorlax São os melhores pokémons de Surf Ao meu ver É... Eu dou uma menção honrosa pro Swampert Que é um pokémon que eu uso Eu curto bastante ele Apesar dele não ser essas coisas todas, ó Ele tem um ataque bom Ele tem um HP bom Ele tanca bastante E eu gosto bastante disso, mano Eu gosto bastante do pack de habilidades dele Mesmo ele não tendo cura Ele pega várias habilidades, mano Vários tipos E por ele ser água Ground, mano Ele tanca bastante Em huntes elétricas, né Então Eu acho que Swampert também É meio que Bom aí, né, cara Agora vamos para os pokémons de fada Mano, pokémons de fada Não tem muitos Só que os que tem já são bem fortes Que no caso Gardevoi E Togekis São os dois melhores Eu acho que pra todo mundo, né, mano Um pokémon que chegou atualmente Que é o Aldino Também tá sendo bem utilizado Mas na forma Shiny Lembrando que aqui eu tô falando Dos pokémons na forma normais, cara Não Shiny e nem Dark Só nas formas normais Então Gardevoi Togekis O Aldino Creio que na forma Shiny tá mais forte Eu acho que ele normal Ele não é bom Mas eu tô colocando ele aqui Clefible Que tá bem forte, mano Por causa da passiva dela Tá bem broken mesmo E, cara O nosso Wigglytuff, né, mano Nosso incrível Wigglytuff Que pra mim não vai sair do meta nunca Esse bicho é muito brabo, cara O Special Attack dele Não é tão alto Mas o HP dele é alto Mano, esse bicho dá muito dano Apesar das habilidades dele Voltar bem rápido Né, por ele ter focos E o O Special Attack dele aumentar Pra mim Wigglytuff é um dos melhores pokémons Atualmente de fada E eu dou uma menção honrosa, família Para a Blissey Por que eu não coloquei ela aqui, cara? Porque a Blissey Ela não é um pokémon Tão bom assim Sem ser Shiny e Dark Normal, ela não é tão bom Ela tanca bastante Ela tem o Akura Mas pra mim Ela Normal não é tão forte Mas eu coloco ela aí também Agora, família Nós vamos falar dos pokés em geral, né, cara? Não vou falar pokémon de pedra De planta e tal Vou falar dos pokés em geral Que estão fortes, cara E são muitos Novamente eu falo pra vocês Escolham seus pokémons Não vão nesse negócio Às vezes Esse negócio de meta Nem é tão viável assim Mas Cara Não vão muito nisso, tá ligado? Mas pra mim Esses estão sendo os mais fortes E os mais utilizados Chiranita Dragonite E Mamoswine Pra mim Esses três estão muito broken Mamoswine acabou pegando O lugar aí do Hyperion, né, cara? Que depois do Desses buffs e nerfs Nas habilidades O Hyperion até perdeu um pouco, né? Saiu um pouco do metazinha Mas o Hyperion ainda sim É utilizável Antigamente ele era bem mais forte Junto com o Slaking Que são os dois que eu boto Como menção honrosa Não tô colocando eles aqui Com os pokémons em geral Que estão fortes Mas que eu boto em menção honrosa Porque Eles dois Estão fortes ainda Só que não como antigamente Por isso que a galera Não curtiu muito Mas se você parar pra ver A Pokédex do Slaking Mano Eu até já cheguei a mostrar pra vocês Deixa eu ver se meu Slaking Que tá aqui em Orebook Tá aqui, ele tá em primeiro, mano, ainda Ó Mostra a Pokédex, mano Você abrir a Pokédex E dar a Pokédex No seu Slaking E ver, mano O cara Mano, o Slaking Simplesmente é um dos melhores Pokémons da Pokédex Tanto da franquia Quanto em tudo que é game Olha aqui, cara O cara tem 150 de HP Um bicho Que não é Pokémon de fada Não é Pokémon tanque Ele tem 150 de HP Ele tem um ataque A 160 A defesa dele é 100 E o speed dele é 100 Fora o Special Attack dele Que ele tem Special Attack, mano Que é 95 E a SP defesa dele não tem tanta Mas cara, olha esse bicho, mano O bicho é bem forte mesmo Eu acho que com alguns times Ele fica melhor ainda Eu acho que o que cagou mesmo nele Foi o Neff no Shadowclaw Creio eu Os caras tão dizendo que não tô mais dando Mas pra mim Ele continua sim Um dos melhores Pokémons Né, mas eu vou deixar ele como menção em roda Honroso junto com Hyperion Então, Tiranita, Dragonite e Mamoswine São três Pokémons bem fortes Que eu recomendo Já tem Pokémons que Você precisa de Rush Pra que eles fiquem bonzinhos Como o Flygon e o Salamence, cara Flygon e Salamence são dois Pokémons Que tão dando bastante dano atualmente Só que Eles não tem cura Então Eu acho que eles precisam do TM Rush Pra ficar de boa Outros Pokémons que tão fortes É com o Revile O Blaziken O Electivile O Magmorta E o Magnezone Esses cinco Pokémons Tão bem fortes mesmo Tanto pra Up Quanto pra Pra PvP Que a galera curte bastante Mano, eu curto bastante Esses cinco Eu já Só não usei o Magnezone Mas eu creio que O único aqui que tem cura É o Magnezone O Revile, o Blaze Que o Electivile O Magmorta não tem cura É Mas eles são ótimos Pokémons Então se você tiver um Pokémon de Wish no time Você pode utilizar eles Que eles são bem fortes Ao meu ver E o Pokémon da nova geração, cara O Raxoros, né O Raxoros Eu já cheguei a testar ele É Em vídeo, né No caso, o Shiny Eu acho que eu tenho ele aqui Eu não sei se ele tá aqui No caso, mano Não tem, velho Poxa Não sei se ele tá aqui Acho que ele não tá, não Tá, não Tá, não Ah, tá aqui ele Tá aqui ele Tá aqui ele Tá aqui ele Vamos ver aqui, cara Tá aqui Esse é o Raxoros, família É É um Pokémon que eu não curti tanto Eu não curti Mas tem muita gente utilizando, cara Eu não sabia que ele era Que a galera ia achar ele tão bom assim Mas ele tem Sword Dance Ele tem um pack de habilidade, ó Como Otrage Dragon Pulse Essa habilidade de dragão Tá dando muito dano, cara Né Então São habilidades que eu recomendo bastante E eu posso colocar aí No menção honrosa também O Eboá, cara O Eboá É um Pokémon que Eu não tenho a Dex dele Eu não sei como é que ele tá Mas pelo conjunto de habilidade dele Ele deve ser bem forte, cara Deve bater junto com o Magmorta Cara, eu curti bastante ele Sério mesmo Ele tem umas habilidades De dano em área da hora Ele tem um Flare Beats Ele pega alguns times bem bons Então creio que o Eboá Aí junto com o Golunk, né A evolução do Golut lá Possa tá também aí Nesse Metinha, cara Então eu creio que é isso O vídeo É Eu falei alguns Pokémons Eu não coloquei o Shiny Tropes Porque aí já é mais pessoal mesmo O Tropes Pra quem usa Ele não é bom, cara Ele não é bom na Pokédex Ele não é bom mesmo Eu só uso ele Shiny Porque foi um presente E porque eu gosto bastante dele, mano Eu até acho ele forte Mas tem muita gente que não acha É Deixa aí embaixo, mano O que você achou Eu não sei se você curtiu muito Não sei se faltou algum Pokémon Deve ter faltado, cara São muitos Pokémons bons Não tem um meta em específico Só que esses que eu falei Estão bem fortes E são Pokémons Que eu recomendo bastante, cara Você ter No caso Só no caso de você ter Um Wigglytuff no seu time E um Chattoo Que são Pokémons Considerados fáceis de catar Eu acho que o resto dos Pokémons Não vai importar tanto, tá ligado? Mas Pense bastante na composição do seu time Isso é bem importante, ok? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aí se eu esqueci algum Pokémon E comenta o que achou do vídeo, cara Deixa o like ou deixa o seu dislike Mas é importante você deixar o seu feedback, ok? Então espero que vocês tenham gostado Tamo junto Abraço a todos vocês Falou e rã Pai